Quer dicas incríveis sobre corrida? Fica comigo, meu nome é Thayná Carvalho, eu sou nutricionista esportiva e esse é o primeiro vídeo de uma série com três vídeos que eu vou trazer aqui para vocês as principais estratégias de alimentação e suplementação para a corrida. Então não perca que ao longo desses três vídeos eu vou trazer aqui informações sobre como que deve ser a composição corporal para o corredor, como que deve ser a dieta do corredor, levando em consideração quanto de carboidrato, proteína e gordura que ele precisa consumir, como que deve ser o pós-treino, durante o treino, quais os principais suplementos para a corrida e como se preparar para as provas e para os treinos longos. Então ao longo desses três vídeos eu vou trazer todas essas informações, então não perca. Eu vou começar abordando ali sobre a importância da alimentação para a corrida, qual que é a composição corporal ideal e como que deve ser a dieta para a corrida, certo? Bom, a alimentação para o corredor, ela visa garantir um ótimo desempenho ali nas provas, né? Garantindo o consumo energético adequado e o aporte adequado de macro e micronutrientes. Além disso, a alimentação também visa prevenir lesões, né? E garantir uma recuperação do exercício adequada, tá? É importante que o corredor, ele tenha uma composição corporal também correta para a corrida, né? Isso porque ele vai conseguir melhorar o desempenho e também se ele tiver uma composição corporal ideal, ele também consegue manter aí, diminuir o risco para algumas lesões, né? E é claro que o plano alimentar, ele deve ser periodizado de acordo com o objetivo e as datas de prova que ele pretende fazer, certo? Assim como o treinamento esportivo. Então, a composição corporal ideal para a corrida, de maneira geral, o percentual de gordura ideal para a performance, para os homens tem que ser de 7% a 12% e para as mulheres tem que ser de 14% a 20%. Mas, é importante a gente considerar a individualidade biológica, né? Então, pode ser que tenham mulheres que não consigam se manter ali nos 14% de gordura corporal, porque é um percentual de gordura baixo para as mulheres, né? Então, se você chegou no seu limite, o seu limite é 18%, 19%, tudo bem. Às vezes, pode ser que se você, para você conseguir ficar abaixo disso, você teria que fazer estratégias muito rigorosas que isso podem ser piores até para o seu desempenho do que te beneficiar. Então, independente aí das recomendações, é importante levar em consideração a individualidade biológica. E, além disso, é importante o corredor se programar em relação à mudança de composição corporal. Então, por exemplo, se você tem uma prova que vai ser lá em dezembro e você está acima do peso, você precisa perder aí um pouquinho de gordura para chegar no percentual de gordura ideal. Agora, por exemplo, nós estamos em julho. Dá tempo de você perder peso para conseguir se preparar para uma prova lá em dezembro. Mas se você tiver uma prova que é no mês que vem, daqui dois meses, não dá tempo para você perder, principalmente se tiver que perder muito peso. Porque você vai precisar fazer uma restrição calórica para conseguir chegar no percentual bom. E quando você faz uma prova com uma dieta restrita, você também não consegue render o seu máximo. Então, é importante que essa mudança de composição corporal seja feita no início do treinamento. Porque se você precisar fazer isso perto da prova, isso pode comprometer seu desempenho numa prova, tá? E, além disso, um fator que é muito importante, o consumo de carboidratos para o corredor, ele é fundamental. Porque o carboidrato é a principal fonte de energia para a corrida. E quando a gente faz uma restrição na dieta para emagrecer, geralmente a gente acaba diminuindo a quantidade de carboidrato. Então, fazer uma restrição de carboidrato próximo da prova também não é uma estratégia muito inteligente. Aí, se você quiser render bem, tá? E como que deve ser a dieta para a corrida, tá? Quantas calorias, primeiro, você precisa consumir no dia? O consumo energético, ele é muito individual, né? Porque depende da avaliação de composição corporal, do seu objetivo e da fase do treinamento, né? Então, existem diversas fórmulas que calculam a sua necessidade energética. A que eu costumo usar no consultório é a equação de Cunningham, que leva em consideração a massa magra e que eu considero que é uma equação que calcula com mais precisão aí o gasto energético total aí do dia, né? Ela calcula, na verdade, a taxa metabólica basal e aí a gente adiciona aí o gasto no treino. Então, assim, é importante você procurar um nutricionista para fazer esse cálculo para você e para avaliar qual que é o momento que você está. Porque se você precisar fazer mudança de composição corporal, vai precisar fazer uma restrição calórica. Ou até mesmo, se for um corredor que é muito magrinho, precisa ganhar um pouquinho de massa muscular, vai precisar comer um pouco acima para conseguir construir massa muscular. Ou, às vezes, se você quer só manter a sua composição corporal e ir melhorando seu desempenho também, é um valor calórico específico. Então, assim, não tem muito como eu te dizer exatamente qual que é esse valor energético. É importante você procurar um acompanhamento para saber qual que é o valor energético ideal para esse momento que você está, tá? E dessa fase de treinamento, tá? E é importante entender quais as consequências da ingestão baixa de calorias próximo da prova ou de maneira geral, né? Sustentar um valor, uma restrição calórica muito grande aí por um tempo, né? Muitas vezes a gente confunde, né? O atleta, ele tem uma demanda energética muitas vezes acima do normal. E, às vezes, tem gente que tem medo de consumir e faz restrição calórica porque, né? No senso comum, comer menos é bom e não necessariamente isso vai ser bom para o atleta, tá? Então, comer uma dieta com um valor muito baixo de caloria pode comprometer a massa muscular. Você acaba perdendo massa muscular. No caso das mulheres, pode provocar ali disfunção menstrual, alterações hormonais, redução da densidade óssea, aumentar o risco de fadiga e de lesão e também ter uma adaptação do treino prejudicada, uma recuperação pós-treino prejudicada, tá? Então, é importante ajustar isso aí. Em relação ao consumo de carboidratos, como eu mencionei, o carboidrato é a principal fonte de energia para o corredor, né? As recomendações que eu vou trazer aqui nessa primeira videoaula, elas se referem ao consumo do dia a dia, para o período de treinamento, não especificamente para próximo da prova, tá? Então, as recomendações para treino longo e prova eu vou trazer mais na última videoaula, tá? Então, assim, segundo o American College of Sports Medicine, o consumo diário de carboidratos, ele deve ser, se você tiver uma intensidade de treino leve, de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilograma por dia, se for uma intensidade moderada, deve ser de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia, se for intenso, tem que ser de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia, muito intenso, de 8 a 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia, tá? Para os dias de treino longo e de prova, nos 3 dias que antecedem a prova, são recomendações mais específicas e, como eu mencionei, serão abordadas ali no final dessa série. O consumo de proteínas é importante porque eles aumentam a taxa de síntese de proteínas que atuam no metabolismo aeróbico. Também, segundo a recomendação do American College, a ingestão de proteína do corredor, ele deve ser de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso por dia, né? Sendo que no período pós-treino deve conter de 0,25 a 0,3 gramas por quilo de peso, ou então de 15 a 25 gramas de proteína num período de 0 a 2 horas após o término da sessão de treino, porque é uma fase de recuperação, né? Então, um exemplo aí de 15 a 25 gramas de proteína equivale a mais ou menos uns 100 gramas de um filé de frango, ou então mais ou menos uns dois ovos, ou então pode ser suplemento de whey protein, 30 gramas do whey. Esses alimentos e a suplementação conseguem fornecer essa quantidade de proteína aí recomendada, tá? E existem novas recomendações também que procuram para maximizar o desempenho muscular, que é de distribuir 0,3 gramas de proteína por quilograma de peso a cada 3 ou 5 horas ao longo do dia, isso em várias refeições, tá? Então, é importante essa distribuição e não comer só proteína no almoço e no jantar. É muito mais fácil a gente consumir proteína no almoço e no jantar, porque são naturalmente refeições que a gente acaba comendo carne, frango, peixe, ovo, enfim. Mas é importante que tenham fontes de proteína nos intervalos, e acho que talvez esse seja o principal desafio em relação ao consumo de proteína. Então, é importante incluir nos lanches, por exemplo, um iogurte, que é uma opção prática ali de proteína, ou então poderia ser castanhas, que são boas fontes de proteína vegetal, e às vezes até mesmo a suplementação, ela pode contribuir nesse aporte proteico nos intervalos, porque é prático, né? É um pó, não precisa ser armazenado, então muitas pessoas acabam preferindo até do que os alimentos. Além disso, o consumo de proteínas, ele também está associado ao sistema imune. Existem evidências que relacionam, né? A maior produção aí de proteínas relacionada ao sistema imune, a melhora do sistema imune com o consumo de proteínas, tá? Mas, claro, precisam de mais evidências para confirmar aí realmente a importância da proteína no sistema imune, tá? Em relação ao consumo de gorduras, o American College orienta que o consumo de gorduras, ele deve ser semelhante ao de uma pessoa não atleta, em uma proporção de 20% a 35% do total energético aí da dieta, tá? Então, consumir mais ou menos do que isso não traz benefício para o desempenho, para a corrida, então não precisa ser diferente o aporte de gordura. A seguir, vai aparecer aí na imagem um exemplo de dieta. Esse exemplo eu calculei para um corredor de 70 quilos, né? Que apresenta um nível moderado de corrida, portanto ali o consumo dele deve ser de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Lembrando que de proteína de 1.2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia e de gordura de 20 a 35%. Então, está aparecendo aí para vocês, tá? Um exemplo de dieta que tem mais ou menos 2.400 calorias. Nesse exemplo, são 350 gramas de carboidrato, que correspondem a 58% da dieta. 137 gramas de proteína, que correspondem a 22% do total de calorias da dieta e 55 gramas de gordura, que correspondem a 20% do total da dieta. Então, por exemplo, no café da manhã, 7 horas, duas fatias de pão integral e uma fatia grossa de queijo branco, mais ou menos de 40 gramas, mais um copo de suco de 250 ml de laranja, suco natural. No intervalo da manhã, meia manga com iogurte natural, meio de meio almoço, duas colheres grandes de servir, aquela de restaurante de arroz integral, uma concha de feijão, um filé grande de 100 gramas, mais ou menos, de frango, meio prato de salada de alface, tomate, cenoura ralada, azeite e uma laranja de sobremesa. No lanche da tarde, às 3 horas, quatro colheres de sopa da tapioca, uma fatia de queijo branco, às 5 horas, um lanchinho pré-treino, que é uma banana com aveia e mel, pós-treino, 30 gramas de whey com 30 gramas de destrose, e às 8 horas, o jantar, mais ou menos parecido com o almoço, duas colheres grandes de arroz, quatro rodelas de batata cozida, 100 gramas de filé mignon, meio prato de couve, um quarto do prato de couve refogado, um quarto do prato de abobrinha cozida, e uma maçã. E ainda, para fechar, uma ceia, às 10h30, que é uma vitamina de mamão, com 250 ml de leite e meio mamão. Então, esse é um exemplo de dieta ideal para o treinamento de um corredor. Além dos macronutrientes, como o carboidrato, a proteína e a gordura, é importante o corredor também ter cuidado com as vitaminas e minerais, especialmente ferro, vitamina D e cálcio. A deficiência dessas três vitaminas e minerais podem comprometer o desempenho, porque elas prejudicam a função muscular, a deficiência, e aumenta o risco de lesões. Então, é importante o corredor fazer um acompanhamento com o profissional, dosar essas vitaminas, para ver se realmente elas estão dentro do que é considerado adequado. Porque se tiver deficiente, talvez seja necessário suplementar, ou ajustar a alimentação para corrigir essas possíveis deficiências. A vitamina D é um suplemento que é muito difícil conseguir, tem que ser através de suplementação, porque é aquela vitamina do sol. Então, o ideal é você manter uma exposição solar regular, por um período de mais ou menos 10 minutos por dia, de preferência no sol da manhã, para não prejudicar a pele, e também sem protetor solar. Então, são condições muito específicas, e é uma deficiência que é muito comum para a maioria da população brasileira. Então, é importante ficar atento à deficiência de vitamina D, que realmente pode prejudicar seu desempenho. Agora, se você é um corredor que geralmente pratica o exercício no sol, eu acho bem improvável que você tenha deficiência de vitamina D. Além disso, é muito comum os corredores acabarem suplementando com vitamina C, ou com outros compostos que têm um efeito antioxidante. É importante reforçar que se você consegue manter um consumo de antioxidantes através da alimentação, essa suplementação é completamente desnecessária, não é uma boa estratégia. E por que isso não é uma boa estratégia? O exercício promove, após uma sessão de treino, você tem um aumento de radicais livres, que são consideradas toxinas. Só que, para o exercício, essa liberação de radicais livres é importante para você se adaptar. Então, para você conseguir melhorar e evoluir nas sessões de treino, essa liberação de radicais livres é importante. Se você suplementa com antioxidante, às vezes você pode atrapalhar essa adaptação. Então, é importante ter esse cuidado. E além do que, doses muito elevadas de antioxidantes podem até se tornar pró-antioxidantes. Então, elas podem até ser prejudiciais para a saúde. Então, é muito cuidado, é importante tomar muito cuidado com a suplementação desses minerais e antioxidantes porque, em excesso, podem fazer mal. Bom, então, esse é o conteúdo que eu queria passar nessa primeira videoaula. Então, recapitulando. O percentual de gordura do corredor é importante que ele esteja entre 7% a 12% para os homens e 14% a 20% para as mulheres. E lembrando que é importante antecipar essa mudança de composição corporal para que ela não seja feita muito próxima ali da prova para não prejudicar seu desempenho. A quantidade de calorias ela varia de acordo com seus objetivos, a fase de treinamento e a individualidade. O consumo de carboidratos ele pode variar de 3 até 12 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia dependendo da intensidade do seu exercício e dos seus treinos. O consumo de proteína ele fica em torno de 1.2 gramas até 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E o consumo de gorduras tem que variar de 20% até 35% do total de calorias da dieta. É importante ter uma atenção especial ao ferro, vitamina D e cálcio para avaliar se não tem deficiência porque a deficiência dessas vitaminas e minerais pode prejudicar ali seu desempenho e também ter uma cautela ali em relação ao consumo de antioxidantes, alimentação de vitamina C e outros compostos vitamínicos que tem essa função aí de antioxidantes que em excesso podem fazer mal para a saúde. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado aí dessa primeira videoaula. A próxima videoaula, a segunda videoaula eu vou abordar sobre o que comer pré-treino, o que comer durante o treino, o que comer pós-treino e também eu vou falar sobre os principais suplementos para corrida, a função desses suplementos, se eles são bons, se não são bons. Então não deixe de assistir a próxima videoaula. Se você gostou do vídeo de hoje dá um like desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também fique à vontade para deixar aí seus comentários. Um super abraço, tchau, tchau!